Fala, empreendedor! Hoje um vídeo bem diferente, um vídeo para responder um pessoal no Instagram. Eu sempre posto aqui no escritório, à noite, à tarde, na hora do almoço, na piscina, e as pessoas perguntam, por que vocês têm piscina no escritório? E aí, dentro da piscina, eu vou te responder, é bem legal para você saber também. Contar um pouquinho da história que você vai entender bem. 2019 foi o ano que a gente teve a maior produtividade, maior produção, maior demanda da empresa. E a gente tinha uma sede grande, a gente tinha uma sede grande, comportava muitas pessoas, e a nossa sede já era um co-working também, tá? Sede da Alma já era um co-working, desde 2015 a gente já é um co-working. Só que era um lugar que não dava qualidade de vida para a gente, não tinha muita vontade de estar ali. Era um ambiente mais escuro, algumas salas tinham cheiro de mofo, as pessoas que tinham alergia tinham ataque de alergia, alergia, então tinha todo esse problema. E aí, em 2020, a gente passou por uma enchente, logo no início, em janeiro de 2020, e aí eu decidi procurar uma estrutura, procurar uma sede para a empresa. Uma sede melhor, uma sede maior e tudo. E logo de cara, a gente visitou uma estrutura que era de uma academia, que estava fechada há algum tempo, e a gente conseguiu alugar esse ponto. E foi bem legal, porque tem a piscina lá atrás, tem uma cozinha, onde as pessoas podem fazer suas refeições, podem trabalhar, podem curtir, sem problema nenhum, durante expediente, pós-expediente, não tem problema. Aqui a gente foca muito em produtividade, e não tempo trabalhado, porque não quer dizer que você está sendo produtivo. E hoje é um prazer estar na empresa, é um prazer a qualidade de vida na empresa que as pessoas têm. Então, por exemplo, algo bem básico, mas importante. A gente fornece aqui para as pessoas frutas, tem leite, tem nescau, né, toddy, para poder consumir, tem o café, tem geladeira, tem forno, tem micro-ondas, tem tudo que as pessoas precisam para fazer as alimentações. Então, quem quiser almoçar no escritório almoço, quem quiser em casa, vai. Os nossos horários são diferentes, a gente trabalha de 8h30 da manhã até 6h30 da tarde, porque para sair do trânsito, tanto na saída do expediente, quanto na entrada do expediente, Então, a qualidade de vida foi um foco. E mesmo no ano da pandemia, 2020, e mesmo em 2021, a gente conseguiu aumentar a produtividade, 2021 foi abençoado, foi um ano fantástico, que a gente teve ótimos resultados, consequência da nossa estrutura e da qualidade de vida que a gente possui aqui no escritório. Então, esse é um dos motivos da gente ter também piscina no trabalho. E eu te convido para quem quiser vir visitar, está aí à disposição para vocês. Até mais! Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, a gente vai começar a fazer mais vídeos igual a esse de vlog, de blog, para vocês conhecerem mais a gente por dentro e entenderem mais sobre gestão de empresa, sobre empreendedorismo, porque isso também pode ser legal. Não precisa ser chato, não. Até mais! Um abraço!